Fala galera da Piageração, beleza? Estamos aqui de volta para ver mais um episódio de Bleach Esse é o episódio número... Cinco Número cinco? É o cinco mesmo? Tá difícil, mas é o cinco Tá lento, ó, tá lento Não, tá não, Bleach tá legal Isso aí que era do time de derrubar a Naruto Naruto já tinha engrenado no episódio cinco Tinha não, viu? Já, lógico que tinha O Naruto fica mostrando Sakura, Sasuke beijando Naruto O episódio cinco já estava Se o Roberto tinha acabado até o treinamento Do Sinus, os cara já estavam indo para a Missão dos Abus Era assim, você lembra disso aí? Naruto é muito mais rápido Muito mais rápido Pô, Naruto é um risão, cara Pô, vai, que é uma besteira É, uma besteira demais, né? Só preciso contrariar alguém Vamos lá Esse episódio cinco Como é que era o quatro? Lembra? O quatro era o do Chad Aquele tizil lá O passarinho Chato pra cair, tizil Agora deve concluir essa história, né? Não, já concluiu no último não? Não, concluiu não Passarinho Tanto que alguém Vou fazer uma pergunta pra vocês agora Quem que ganha? O Itadori normal humano ou o Chad humano? Quem que vai preocupar ele? Quem que tomou a bigorna na cabeça? É... É, o que é isso aí É... É, a bigora foi foda aí Comenta aí Nesse nível cristal agora Quem que ganha? Comenta aí Quem vocês acham que ganha Qual que fosse aí Quebrar uma parede no soco ou ou pela bigorna? O Chad levou uma tarde aí A bigorna na Caronia Mas pode ser que ele tenha só resistência O outro pode ter força Ele não bate, né? Não tem vida Me vê na cabeça agora Fica a questão, comenta aí o que vocês acham Quem ganha Mas eu não tiro o fato de que tá lento Não Tá bom, tá bom Tá entrando, não tá enganjando Tô menos não Tá mostrando um personagem novo Hoje ainda vai Esse episódio 5 ainda vai terminar Essa questão do passarinho O Bleach foi a mesma coisa que o do Juju Você tava introduzindo a mulherzinha no Juju Tá introduzindo o Chad agora Mas lá tá no episódio 2, né? Aí já tá no 5, 6 Porque já introduzi um monte de gente Já? 3 As irmãs, o pai do cara É, é figurante Ó, mas hoje, o episódio 5 É só a conclusão do passarinho vai ter mais coisa Só o passarinho vai ser arrastado Deve ser só o passarinho arrastado De novo não Deve ser só o passarinho Ruki, ó, se fosse... Nossa, a nota vai cair É Qual foi a nota no último, né? Você lembra? Lembra Ah, não, não Mas sei, não foi não Não é possível Eu não dei mais de sei Não é possível No passarinho da foda Pode dar play? E aí É, a Ruki falando que ela já conseguiu usar magia, né? É É Adul 33 Ah, quase que tem um Hadouk ali Hadouk Hadouk Tô no menos 4, com o maior número desse Hadouk, o mais forte dele é assim O maior número? É É Vai, foi no 83, viu? Vai até quanto? Ah, não lembro Mil Porra Deve ser, porque ele tá mostrando isso no começo Agora você tá fraco pra cá Isso aí é o lembrete do último, ou não? É Da porra Você precisa lembrar Não Ele daqui passa a lixar Eu tava lembrando aí Acabou já o lembrete Não adianta que tá, ó A gente devia estar assistindo isso aí em velocidade de vezes 2 Ah, lembrei pelo menos É Você guarda o começo do Blymouth, cara? Mano, pincel é bom no começo Porra O cara mostra a história até do cachorrinho, filho Pô, mas é muito bom A história do cachorro que vai morrer no próximo episódio Ele morre? Não, não tem cachorro, 12 anos é dezembro Ah, tá, dupla Porque ele conta a história de todos os figurantes e mata o figurante no outro episódio Bom, bom Pra que que conta a história do cara pra morrer? Não Pra ele morrer sendo lembrado Por isso que tem mil episódios Mano, ele é brabo Nunca chorou Mas não é uma formação do criança, sabe? Olha, já foi 10 segundos Mas você não sabe, você não sabe? Às vezes pode ser importante pra depois Já foi um minuto e meio de anime Não teve nada Aí, ó A mulher já chegou sendo esmagada no começo do episódio É assim que é bom Ah, não, é a marca, né? Aquela marca Mas como é que ficou na camisa também, né? Era só do... Ah, ok Mas dá pra comparar Ah, acertou o olho Ah, é o outro que enxerga Ah, não Ué Já dá pra ver que é diferente Tá dando no vento, filho Acertou na sorte, olha Não é possível que acertou na sorte Ele viu a Nancy e falou Ah, é, vou dar nesse maluco Acertou de novo Aí, dá pra comparar com o Itador, hein? Dá, dá, dá uma luta boa Alguém mais tá percebendo que o Filigami é mais inútil do que o resto, véi? A mulher não faz nada, véi Mas ela tá sem poder, cara Pô, mas o cara é humano, véi Mas ele... Não, não Ele não é humano normal E ela também não Não dá pra comparar Ela é Ela é Ela sem poder, ela é humano normal Pô, não é não, ué Ela é, ela falou Ela tá atacando até magia pra caramba Não, agora que tá começando Ela viu o jogo Tá começando a voltar os poderes dela Não voltou ainda Qualquer cara da rua bate no rolo Ih, amor Isso aí é qualquer cara da rua Isso aí é qualquer cara? Caralho Qualquer cara da rua Qualquer cara é rompante Caralho, romp... Caralho O Itador no fundo do ar, a trave lá Ele é qualquer cara também E aí, quem ganha? Tá difícil a peleja dos dois, hein? Qual que vale uma? Mas Chad, né, quando pôr a jatadora e a maçã na trave Com a bola, de fiel Ah, é uma briga boa, uma briga boa O que é que tá achando que o Chad é dentro da mo... É, o Chinigano também É Mas o Renemo tá enxergando com essa juba, né? Caraca, olha o bichinho É, o sapo, hein? É, o sapo, hein? Porra, hein? Vou aumentar um pouquinho Sapinho forte, hein? É, a formiga não tem, sei lá, cem vezes a força do peso dela Peraí Bom, o bichinho pode ter também A formiga te bate, filho Não, eu sou milhões de vezes o peso dela Cara, é maluquecido nisto, velho Que viagem é essa? Nem o bicho não tá entendendo nada Não é possível que ele não tá vendo Eu não sei, cara, é fiel Mostra a cara dela, imagina se dá uma... Você aceita É, o bicho mais café Fica atravessando Aquecendo só Não é possível Se não tivesse vindo então, hein, pô Ela vai ser os olhos dele Fala pensando, pô, pra que que eu vou dar pra poder pro Ish Que esse aqui tá melhor, hein? Tinha que ter dado pra esse cara aqui, velho Ficou bem... Imagina, cara, se ele virasse o Sinigami Será que ele vira? Sem spoiler, sem spoiler Não, não é spoiler, olha Nossa senhora... É o passarinho É refém agora? É refém mesmo Não parece que a gente acabou de ver esse episódio Um cara, uma mulher, um cara fortinho, quebra a parede Parece Mano, é uma junção Tem uma criança refém O Shonen atual, ele é uma junção do que dá certo de todos os antigos Não tem como, é a fórmula mais... Eu vou tirar uma criança e botar um passarinho aqui Eu vou tirar uma criança e botar um passarinho aqui Passou o Sinigami do Bicel Pô, né? Essa é a vergonha da sociedade Ah, eu te enganei Isso é o Sinigami do Bicel Não tem como, não sei Ainda não, não tem saber O Sinigami do Bicel Você não tem o Bicel Ainda não tem todos os outros tem o Bicel 15 anos São os outros 15 anos, são os outros 15 anos, são os outros Os outros 15 anos, são os outros 15 anos, são os outros 15 anos. Nem a altura de 15 anos eles têm. Nem nada de 15 anos. Ok, Chad, então tem quanto pra lá? 15 é, né? 15 também, né? Não sei se vai ganhar competente, não? 15 também. Acho que é 15. Chegou a falar, não falou no outro. Não, não, não. Eles estavam no hotelado lá. Vou ver qual vai ser a dificuldade desse daí pra ele matar. Acho que não vai ter muito não, porque o foco nessa era o Chad, passarinho... Essa é a confusão. Ah, o mais provável é que venha o Chad aí e ganha desse bichinho. Será? Não. Ele nem enxerga, pô. Você falou que o foco tá ali, né? Pô, mas se o Isho vai apanhar pra ele, o Chad matar ele é sacanagem também com o Isho. Fica tristinho. Olha a criança dentro do parede passarinho, viu? Cara, é isso que me incomoda, cara. É isso que me incomoda. Eu não precisava dessa cena. Deixa o Isho ir lutando. Pô, os caras querem dar um... Vocês não gostam disso? Dessa... Uma profundidade? Não com passarinho. Eu não vou ter uma profundidade com passarinho. Não, mas é uma criança e não um passarinho. Mas fosse ser um personagem importante ou alguma coisa assim. Você não sabe se vai. Não é? Claro que não vai. Já tá concluindo a história. Já tem... Esse é o final da história do passarinho. A história da criança passarinho. Mataram a mãe dele. O cara deve ser o assassino, não o espírito. Não é ele que tá falando agora? O rolo, né? É. É. Tu acabaria morto por um escorregão. Porra. O rolo morreu. Ele é o rolo, velho. Decidi me vingar. Ele é o rolo. Eu fiquei até pensando que não pode retribuir. Enganou a criança. Ela tá atacando sem suga, mano. Caralho. Tá doido, hein? Ela tá atacando, mano. Não vai? Ela tá atacando sem suga. Ela tá atacando sem suga. Ela tá atacando sem suga. Vá, é. Acabou. Mais um episódio fraco. Mas sim. Mas não foi tão fraco quanto eu achei que seria Deu um conceito novo que é o de ir pro inferno e tal É, que eu achei que ia ser pior Só serviu pra apresentar esse conceito novo mesmo Que não é todo mundo que vai pra sua site Na minha nota é 6 ainda Nossa, tá muito isso aí Só por causa do portão que apareceu ali, eu dou 4,5 E o portão do inferno que foi maneiro Eu também nunca gostei desse episódio de Periquitim, cara Mas agora vai ficar bom, né? Acabou... Não, não é assim, cara Ih, meu Deus Não, ainda tem mais personagem pra apresentar Acho que tem mais um, mas eu não sei quando é que ele aparece Não sei se aparece antes ou depois de acontecer coisa boa Acho que só depois É, acabou um ciclo agora, alguma coisa nova vai vir aí É Aí vem o arco do novo personagem mesmo Uns dois, três episódios pra apresentar ele Deve ser isso Vamos ver, então quatro e meio? Quatro e meio Seis Eu fico cinco, vou deixar cinco Cinco É É, então é isso Infelizmente o Blitz tá devagar É um episódio que eu bem gostei Mas eu tenho muita esperança no anime porque o anime é muito bom É bom, cara, bom demais Não tem como ele ser ruim Não tem como É só engrenar Demora pra engrenar Eu espero que não seja quatrocentos episódios igual o outro anime Mas o difícil é bom desde o início Não, não, não Não, não É bom, mas não é muito mais desde o início Não, não, não Não, não Não, não é bom Não, eu gostei É bom, mas... O início é muito bosta Não é muito bom igual os outros Não é Não é bom, mas não é top, entendeu? O início é só soco na cara com o off-down, isso não é nada Não é É só isso Isso tá bom Não, mas é 200 episódios só dando soco na cara com o cara dos caras, velho É É Soquinho normal Não, mas é um dos filhos, os personagens secundários lá, triste Qual? Não, bom, bom, né? No Blitz No Blitz No Blitz Aqui te discute de tudo, velho No Blitz Blitz é isso Não tem muito o que comentar nesse episódio Eu quero acelerar esse episódio, velho É, eu também Então é isso, vamos continuar dando sequência aí Pra chegar logo na parte boa, né? E... E é isso Aí vocês aí, lembra de comentar quem ia ganhar, né? Não, é o Chad ou o... Ah, é quem ganha, o... É o Ritador ou o Chad? É o Ritador ou o Chad? É o Ritador ou o Chad Uma luta franca O cara que quebra a parede no suco ou o cara que vem com posca a mão? É, um mano contra um mano Sem macete Sem pessoas novas E é isso, ah, comenta aí também O que que vocês acham desse episódio Todo mundo acha ele mesmo fraco Mas lembra de deixar o... Será que o Ritador ia conseguir enxergar o Rollo? Depende Pela... Porque parece que tá interligado Maldição, Rollo É, bem precisa É, a diferença é que o Rollo eram os seres humanos, né? Maldições não são humanos Elas nascem do... O Chad não enxerga nessas palavras Então é isso aí, vamo lá É isso aí, deixa o lado que a gente merece por não aguentar esse episódio Não, não é tão fácil Tá play com posse... É um periquitinho triste, mano Valeu, gente Valeu, gente Tchau